A história de fé de hoje é uma fábula chamada O Tesouro de Bressa. Diz que existiu na Babilônia antiga um pobre e modesto alfaiate. E ele tinha o sonho de um dia encontrar um rico tesouro. E ele vivia na sua simplicidade quando um mercador passou na cidadezinha vendendo uma série de bujingangas. Entre tantas coisas curiosas e interessantes, ele achou um livro. Um livro de muitas folhas, um livro cheio de símbolos, escrito em várias línguas. E ele ficou muito curioso com aquele livro, se encantou pelo livro. E o mercador disse que aquilo era uma preciosidade, que era realmente um livro muito valioso. Estava vendendo por apenas três dinários. Ele barganhou, barganhou, porque ele não tinha, aquilo era muito dinheiro para o pobre alfaiate. E acabou conseguindo comprar o livro por apenas dois dinários. Muito bem. E ele então se dedicou e de cara, logo no início, ele já conseguiu decifrar a primeira página do livro que dizia sobre o tesouro de Bressa. Ele ficou extremamente interessado. E ele se dedicou e estudou, e estudou hebraico, e estudou grego, e estudou todas as línguas antigas. Sendo que, ao fim de três anos, ele já conseguia interpretar muita coisa do livro. E ele entendia que o tesouro de Bressa estava enterrado na montanha de Erbatol. Bem, mas como ele se tornou um conhecedor de muitas línguas, e ele passou a ser, naquela região, o homem que mais conseguia falar línguas diferentes. E o rei, então, o nomeou intérprete real. E ele, depois desses três anos, estudando a fundo tantas línguas, ele já conseguia ter uma vida muito mais tranquila. Já morava numa casa boa, tinha uma boa alimentação, sua família estava assistida. Mas ele continuou perseguindo o seu objetivo, que era encontrar o tesouro de Bressa enterrado em Erbatol. E ele precisava, então, descobrir onde ficava essa montanha que estava o seu tesouro enterrado. O livro trazia, então, num outro capítulo, uma série de cálculos, uma série de contas estranhas que ele não conseguia entender. Então, buscou os calculistas do reino para que eles ensinassem álgebra, matemática, trigonometria, e ele se tornou um grande calculista do reino. Conseguindo, inclusive, construir a maior ponte sobre o rio Eufrates, que se tornou uma bela obra do reino e todos o admiravam por isso. Vasculhando mais a fundo o livro, ele começou a perceber que o livro falava sobre leis, sobre valores. E ele, então, começou a estudar, junto com os conselheiros do rei e os sábios, ele começou a estudar a fundo as relações humanas, as relações de direito, as relações entre os povos, e ele se tornou um grande diplomata, sendo alçado ao posto de primeiro-ministro do reino. E aí ele já morava num grande e bonito palácio, e tinha muitos bens, e se tornou um homem muito poderoso. Mas ainda perseguia o tesouro de Bressa, que era uma obsessão na sua vida. Um dia foi se aconselhar com um sábio, um sábio conselheiro do rei. E o conselheiro sábio lhe disse o seguinte, risonho até, Meu nobre primeiro-ministro, o tesouro de Bressa, o senhor já o conquistou. Porque se o senhor for ver a fundo, em tal língua que eu já nem sei qual, Bressa significa saber, e erbatol quer dizer trabalho. O senhor se dispôs a buscar conhecimento e se esforçou muito por isso. E este é o grande e maior de todos os tesouros, o conhecimento e o trabalho honesto. Com conhecimento e trabalho honesto, todos nós conseguimos encontrar um grande tesouro, o tesouro do sucesso, do justo sucesso.